Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês como eu posso excluir meu score. Leandro, é possível excluir meu score? Não quero mais que pontua meu CPF. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu recebo muitos pedidos aqui no canal perguntando se eu posso excluir meu score. Então eu vou explicar para vocês rapidamente como que funciona o processo de exclusão do score. Bem, lá atrás, vamos falar de 2012 para cá, que foi quando foi sancionada a lei do cadastro positivo. E aí, o que aconteceu? Os bancos e as instituições financeiras começaram, então, a avaliar o CPF das pessoas através do score. Que é o quê? Analisar o comportamento das pessoas. Como? Tudo que eu compro a prazo, tudo que eu causo de risco, todos os atrasos que eu cometo, todos os pagamentos em dias que eu faço, as compras que eu parcelo, os cartões que eu solicito, um empréstimo que eu tentei e não fui aprovado. Então, tudo que é interligado ao seu CPF é puxado pelo sistema das empresas de proteção ao crédito. No caso, Serasa Boa Vista, tá? Consumidor. E aí eles fazem, a Serasa tem a sua forma de calcular o score de zero a mil, e a Boa Vista tem a fórmula de calcular o seu score de zero a mil, empresas diferentes uma da outra, porém, o final, o cálculo de cada uma é composto por alguns caracteres a mais, outros a menos, né? Por isso que vocês falam, Leandro, no Serasa eu tô com o score 100, no Boa Vista com mil, né? Ou no Serasa tá 80, no Boa Vista 400. Por que essa diferença? Porque são empresas diferentes que fazem cálculos diferentes, tá? Pra que que serve o score? O score ele serve pra quê? Pra que as empresas tenham maior segurança pra concessão do crédito, tá? Esta foi a ideologia do score. Quanto mais assertivo ele for, melhor seria para o consumidor, tá? Então, um exemplo, uma pessoa que tem aí 890 pontos, mil pontos, 740 pontos, ele deveria ter um crédito com juros menor. Diferente daquela pessoa que tem um score de 200, 300, e que vão liberar crédito pra ela, o juros teria que ser maior. Quando a gente faz a análise dos dois, aparentemente os juros daquela pessoa que tem 800 pontos e o de 300 pontos se tornam praticamente iguais, né? Os juros deles são iguais, não são diferentes. Então, a metodologia do score era pra fazer dessa forma como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quanto maior o seu score, menor é os juros, né? Anuidade é a mesma coisa de um cartão nos Estados Unidos. Quanto maior o seu score, menor a anuidade, por que? Porque o risco se torna menor, né? E o Brasil ainda não se torna mais dessa forma, né? Então, muitas pessoas falam, eu não quero mais score, eu quero cancelar o score. Pois bem, existe a possibilidade de você falar pro Serasa, pro Boa Vista, que você não quer que pontua seu score, tá? Porém, você terá seu crédito negado quase que instantaneamente. Por quê? Porque todas as empresas de crédito, crediária, financeira, já está interligado ou com o Serasa ou com o Boa Vista, tá? E aí, se você pedir a exclusão do score, não das consultas, não vai confundir, a exclusão do score do seu CPF, o seu CPF para de pontuar. Ou seja, quando alguém for consultar você, vai dar zero. Este cliente não tem score suficiente, tal, tal, tal. Ou seja, quando eles analisarem que você score zero, você está no score ruim, no começo, no início do score. Você está no início do score. Ou seja, você poderá ser negado instantaneamente por todas as empresas. Porque o seu score é muito ruim, tá? Então, existe a possibilidade de você excluir o score, porém, o risco seu será grande, tá? A chance de você não ter mais crédito, de não ter cartão, de não ter conta em banco, de não conseguir fazer alguma coisa, é muito grande, tá? Ou, você pode até conseguir abrir uma conta, porém, eles vão falar pra você que não gerou limites. E aí, você vai falar que vai movimentar, 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 o cliente não sabe que você criou o score, então ele vai usar o que ele costuma falar pra todos os clientes. Olha, movimenta três meses, quatro meses, que talvez eu consiga liberar um crédito. E aí, você vai fazer isso aí, vai passar quatro, cinco meses e ele não consegue. Porque você não tem perfil no histórico, né? Então, o conselho que eu dou pra vocês é, mantenha o score, tá? E atualize o cadastro, atualize seus dados com os bancos de dados do Serasa, do Boa Vista, né? Pra que você tenha uma pontuação melhor, tá? Pra aumentar o score, é você tendo contas de consumo em seu nome, pagando em dia, tá? Fazendo, talvez, antecipações, se você puder, das parcelas. Porque o sistema vai começar a trabalhar o seu comportamento. Vai falar que você é um bom cliente. Se você fizer esse tipo de trabalho com o seu CPF, você vai conseguir, futuramente, ter bons frutos. Mas eu não aconselho você a excluir o seu score, tá certo? Vamos para os abraços, então? Hoje eu vou repetir os abraços, que eu estou atrasado aí, para Yasmini Pereira, do Paraná, com Elisandro Muck, Boasiel Gomes, de Porto Velho, Rondônia, Valber Lima, e Ronilson Coutrin, Santa Inês, do Maranhão. Meus amigos, um grande abraço pra todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!